Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react. Vamos à próxima competidora do Festival da Canção 2021, de acordo com a playlist, que é a Valéria, na mais profunda. Acredito que mais uma canção calminha. Vamos ver. Se inscreve! Este silêncio quebranto, numa constante ansiedade. Trago na voz a quimera, da mais terna primavera, na mais profunda saudade. Trago o tempo das cerejas, em cada vez que me beijas, numa perfeita ilusão. E sempre que vejo o mar, vejo a cor do teu olhar, e sinto o teu coração. E sinto o teu coração. Senhora dona do vento, da brisa que me atrai a sua, dos cabos do meu tormento, deste canto que magoa. Senhora dona do vento, vestida de noite escura, voz de um canto tão magoado. Tens o olhar de ternura, senhora dona do vento. Tens o olhar de ternura, senhora dona do vento. Tens o olhar de ternura, senhora dona do vento. Vestida de noite escura, voz de um canto tão magoado. Tens o olhar de ternura, senhora dona do vento. Tens o olhar de ternura, senhora dona do vento. Tens o olhar de ternura, senhora dona do vento. Primeiramente corrigindo o nome da música, na mais profunda saudade porque cortou aqui no YouTube. Valéria, maravilhosa, que voz, é disso que o povo gosta. Eu amo quando tem um toque de fado. Ah, esse toque português temperando a música, assim, o fundo. A voz dela, que incrível, arrepiou minhas costas. Maravilhosa, Valéria, maravilhosa, incrível a interpretação. Então, eu amei essa canção. Apesar de não ter nada muito diferente no que diz respeito ao fado. Então, é bem classicão, né? Representa muito bem as canções portuguesas, com esse timbre, com toda essa potência. Isso, claro, uma brasileira falando, né? Então, e vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo! E aí